Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia em mais um Boas Novas no ar. Hoje nós vamos ter um programa sensacional, vamos falar sobre algo que faz parte do nosso DNA que é missão, a Boas Novas é uma missionária através das telecomunicações, a gente alcança todo o Brasil e o mundo inteiro através da internet, mas hoje vamos falar sobre uma agência também que prepara e treina pessoas para o envio missionário que você vai conhecer no próximo bloco, antes eu quero falar com outros missionários que são os nossos semeadores, eu considero os nossos semeadores missionários da obra, são pessoas que ajudam, que contribuem, que sustentam a pregação do evangelho nos quatro cantos do Brasil, não é isso? Ronaldo, todos os semeadores são missionários junto com a Rede Boas Novas. Isso, por isso que volta e meia a gente até muda às vezes o nome aqui do projeto, Central Missionária de Semeadores, porque realmente como você falou, é o DNA da Boas Novas, você sempre inicia o programa falando do Salmo 68, verso 10, grande é o exército dos que anuncia a Boas Novas e não tem como fazer isso se não for através de um espírito missionário, né, dessa disposição de cumprir esse ídio de Jesus e a Boas Novas tem feito isso nesses 24 anos, por exemplo, a gente recebe orações do pessoal do Brasil todo, participações e essa semana eu tenho até alguns pedidos de oração para você ver a abrangência, né? A Missilene do Acre, a Amanda do Maranhão, José Amado de Sergipe, Marli de Mato Grosso, né? Estão de todos os lugares do Brasil as pessoas ligando, participando, uns pedindo oração, outros se tornando semeadores, semeando. Muitos desses já são semeadores, né? Mas estão contando com essa família missionária da Boas Novas de estar intercedendo, orando por eles, por uma dificuldade que estão passando. Então, é esse que é o sentimento mesmo, esse que é o espírito. Então, por isso que não para, por isso que não acaba, né? Por isso que a gente chega, cumpre um desafio, mas tem outros desafios aí à nossa frente. Então, por isso que esse trabalho continua enquanto a Boas Novas existir. E nós estamos aqui aguardando a ligação do pessoal, um zap, um e-mail, ou então quem não quiser, às vezes, se identificar, né, quer participar de forma anônima, não tem problema, entra direto agora no site da Boas Novas, boasnovas.tv, tem ali o lugarzinho do semeador, né, o link lá do semeador dentro do site, e aí você pode já semear diretamente ali, através do PagSeguro. Ou então, as nossas contas bancárias que passam aí durante o vídeo, para você continuar sustentando essa obra de fé. Vem semear! Vem semear, Ronaldo. Eu quero mostrar um projeto missionário da Rede Boas Novas muito grande, porque a missão tem a ver também com entender a cultura de um povo ou de um segmento, adaptar a mensagem bíblica para eles e levar de uma maneira que eles entendam com facilidade para que haja transformação de vida. Esse é um pouco do que nós vamos falar sobre o que é se tornar um missionário. E a Boas Novas fez isso para as crianças, um projeto infantil na linguagem das crianças, algo que é atrativo para elas e que elas vão cantar, decorar junto e vão aprender a Bíblia e serão edificadas através disso. Olha esse projeto de filme missionário chamado Cross. Veja só. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga. O festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! O que é isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Já amanhã será disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, gratuitamente. Pra procurar é Krozz, é K-R-O-Z-Z. Você bota isso no YouTube, Krozz Band, né? Com K-R-O-Z-Z. Você encontrará o canal, pode se inscrever no canal. E no Netflix, Gospel Play e outras plataformas de vídeo digital pra acessar o conteúdo. É um filme de 52 minutos, com 10 músicas no meio. Algo sensacional feito pra você e pra sua família. A gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, vou falar com uma pessoa de uma agência missionária que fala um pouco, que dá informações, que treina e que envia missionários a vários lugares do Brasil e do mundo. A gente volta já já. Não sai daí. Tenho o prazer de receber a Flávia Martins. Ela é coordenadora da Agência Malta, uma agência pertencente à Igreja Metodista, que trabalha, que fomenta, que treina missionários. Obrigado pela sua presença, querida. Eu que agradeço, André. Você já fez muitas viagens missionárias? Você tem esse chamado missionário? Sim, sim. Já fiz algumas, né? Desde 2009, que a gente tá nessa caminhada missionária. E Deus tem me dado a oportunidade de estar em alguns países, né? Não somente na América Latina, mas também na Europa. Me fala como é que começou um pouco da agência, né? Seis anos é pouco tempo, na verdade, né? Ela tem uma metodologia de trabalho específica e um objetivo específico? Então, a história da Agência Malta, ela iniciou quando a liderança dos jovens metodistas a nível nacional viu a necessidade de fazer o despertamento da juventude metodista, né? Porque era algo que tava muito devagar, então precisava de um apoio, de um impulso aos jovens metodistas para que, na nossa denominação, tivesse algo voltado para a missão para os jovens metodistas. Específico para a juventude, então. É algo específico para a juventude, né? Isso. Jovens de 18 a 35 anos. Logicamente que outras pessoas acima de 35 também participam com a gente. Não há nenhum impedimento. Mas o foco mesmo são jovens de 18 a 35 anos. Você acha que os jovens são pouco engajados hoje? E acho que isso não é só uma questão de denominação A ou B. Acho que, no geral, são pouco engajados em missões à juventude. Talvez ele tenha outras aspirações nos dias de hoje, né? De crescimento, de empreendedorismo, mas às vezes não de doar. Porque, querendo ou não, essa talvez seja de 18 a 35 anos, é faixa etária, de maior sonho, e eu vou além, às vezes, de maior produtividade no sentido de vigor físico, né? Onde ele está, pode apanhar, pode quebrar, pode crescer e tudo. E ser missionário, se envolver ou doar a vida, é de fato doar o seu tempo, a sua energia para os outros, né? Exato. Talvez o egoísmo hoje em dia está limitando muito o pessoal dessa faixa etária, né, Flávia? De doar o seu tempo para aquilo que, enfim, que Jesus deu como ordem número um. Que aí, por todo mundo, pregar o evangelho. Eu entendo que, há alguns anos atrás, não se via muito jovens envolvidos com a missão, né? Era mais, por exemplo, ah, vai vir na igreja, a missionária e tal. Então, eram sempre pessoas acima de 35 anos e poucos jovens. Verdade. Mas eu entendo que hoje, não somente na igreja metodista, mas as igrejas em geral, têm tido um foco de despertamento missionário muito grande. E por mais que a gente esteja passando esse momento da pós-modernidade, em que os jovens estão pensando neles mesmos, né? Essa questão de egoísmo. Tá muito, tá muito. Mas eu entendo também que há uma outra parte que tem sido despertada e que tem trabalhado com a missão de Deus, seja ela em várias áreas da sociedade. A gente tem um vídeo aqui mostrando um pouco do treinamento. A Agência Malta em 2015, que eu quero que você dê uma olhada. Música Amém. 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 A gente viu um pouco do treinamento que aconteceu em 2015. É difícil engajar e treinar, principalmente juventude? Quais são as dificuldades que vocês encontram? Quero largar mesmo, não sei o que, você tem que viajar para fazer um treinamento, porque tem aquilo também, não é só ir e trabalhar. O treinamento, às vezes, é tão importante quanto o projeto em si. Exato. A gente encontra dificuldades na mobilização, né? Muitas vezes o jovem também quer participar e, às vezes, financeiramente não tem condição. Às vezes, não consegue liberação do trabalho. Então, são essas dificuldades. Mas nós sabemos que tem jovens que querem participar e se esforçam muito para estar com a gente nesses dias de treinamento, né? Que são apenas 10 dias, mas é um tempo que você precisa separar ali do trabalho, dos estudos, né? Para poder participar. E a gente sempre faz esse treinamento em dezembro, né? Praticamente ali, quase que na segunda semana de dezembro, para tentar aproveitar já as férias da faculdade, né? Da escola, para que os jovens estejam participando junto com a gente. Eu acho que a Agência Malta, Flávio, você não sei se concorda comigo, mas participa, eu acho, de uma mudança de mentalidade, de um perfil do que é ser missionário. Principalmente no Brasil, eu acho que aquilo que você falou um pouco da idade, eu acho que é muito verdade. Por muito tempo a gente imaginava que um missionário tinha que ser alguém casado, com conhecimento, às vezes, bíblico muito vasto e tudo, mas quando eu vejo mesmo historicamente, bem antigamente, até no início das igrejas evangélicas no Brasil, assim, era a garotada que vinha, né? Eu falo um pouco até pela minha igreja. Você falou da igreja metodista, sou da Assembleia de Deus. Ela veio, ela foi fundada por dois missionários solteiros, um tinha 20 e poucos anos, não tinha nem 25, todos abaixo de 25 anos, não sabiam a língua. Claro, tinha, era letrado de alguma maneira, biblicamente, mas às vezes eu acho que esse ímpeto nosso de, ah, eu acho que eu não tenho preparo bastante para ser um missionário, eu não tenho conhecimento bíblico vasto para se tornar um missionário. Só que o campo missionário é um campo de aprendizado também, a gente, ninguém chega pronto no campo missionário. Isso é um pouco do foco, é tentado passar para o jovem, né? De tirar essa insegurança de, irmão, até o cara que está 50 anos no campo missionário, ele acha que ainda não é capaz de estar lá, não sei. Como é que trabalha e quebra essas barreiras no novo perfil de juventude sendo missionário? É, a gente, nesse treinamento, a gente, além das matérias que a gente coloca sobre a missão, na história das missões, missão transcultural, choque cultural, comunicação, contextualização missionária, a gente trabalha também a questão do caráter do jovem, a questão da liderança. Então, são pontos que a gente vem trabalhando desde o início do treinamento, moldando essa mentalidade do jovem, da questão, não sou preparado, não consigo falar, não tenho essa certa habilidade para falar. E a gente mostra que, na verdade, não é falar, mas sim viver, mas sim estar junto, mas sim contextualizar a mensagem do Senhor àqueles que precisam. É um pouco aquela desculpa de Moisés, né? Deus fala para Moisés, vai lá no Egito e manda livrar um povo, mas eu não sei nem falar. Vai que eu digo, eu vou botar na tua boca o que deve falar. Eu acho que existe muito isso, né? Não é só também o que a gente sabe, é o que Deus vai fazer através da nossa vida quando a gente está lá. A gente tem que dar espaço para Deus atuar de vez em quando mesmo. E eu acho que esse é um dos grandes segredos da missão. A gente se prepara, faz tudo, faz os cursos que, para mim, é necessários, ainda mais dependendo de onde você vai. Se é um local que tem uma questão cultural muito diferente, a gente tem que aprender, para não ter muitas gafes, que eu acho que você deve conhecer inúmeras, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. mas a gente tem que entender também que, ó, vamos lá e vamos dar espaço para Deus atuar na nossa vida. Dentro daquilo que a gente não consegue ou não aprendeu, Deus se mete naquilo e faz coisas que eu acho que você já deve ter experiências, assim, de resultados que Deus entregou para vocês que foram surpreendentes. Sim, a gente, nessa caminhada missionária, a gente participa de algumas situações que a gente aprende, né? Muitas vezes são erros... É tudo uma risada, assim. Fala dos erros. São erros, mas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e vai vendo que, poxa, isso agora eu fiz, mas quero que outras pessoas não façam. Então, eu quero passar para eles aquilo que eles podem fazer para não precisar aprender errando, né? Me fala um pouco do foco estratégico também da missão em si, que eu vejo, o treinamento é um treinamento bom, mas bastante rápido, né? Mediante, talvez, tudo que a gente possa imaginar de um missionário que, às vezes, vai morar. Eu acho que esse não é o foco inicial de moradia, mas é passar a temporada, né? Para o pessoal começar a se acostumar. E vocês trabalham diretamente nessas viagens missionárias em uma igreja local? Ou não, André, a gente não vai como igreja, a gente vai como, sei lá, a gente constrói casa, a gente vai animar crianças, vai ensinar higiene, não sei. Tem algum foco específico do trabalho da Agência Malta ou em todas essas áreas? Sim, a gente trabalha o despertamento, né? No treinamento, treina um pouco, logicamente, que 10 dias não dá para você se aprofundar, né? Na questão missionária, a questão cultural, mas o envio, o nosso envio é apenas de até um mês, de um a três meses, então é bem, é curto prazo mesmo. E a gente trabalha com as igrejas metodistas em outros países. Então dá suporte, fortalecimento a uma igreja local. Não somente fortalece, mas também faz o trabalho evangelístico, né? Na comunidade, nos locais que a gente tem o acesso e tem essa facilidade. Por exemplo, nós já tivemos em algumas situações na Estônia, que é um país de leste europeu. Estônia? Meu Deus, né? E lá a gente fortaleceu a juventude, né? E fazia projetos evangelísticos também, mas lá por ser uma situação bem extrema no sentido do evangelho chegar, das pessoas serem abertas, o foco mesmo era o fortalecimento da igreja e dos jovens naquele local, que hoje já podem estabelecer contatos de evangelização com mais facilidade entre as pessoas, porque eles, ao evangelizarem, têm condição de receber dentro da igreja, né? De cuidar daquelas pessoas que forem ganhas. Uau. Deixa eu ir para um rápido intervalo, depois eu volto com você, Flávio, até para ver um pouco desses testemunhos mesmo, de compartilhar com o pessoal que está nos assistindo, porque uma coisa que talvez a gente não tenha noção é que a gente mora no Brasil, de alguma forma o evangelho é muito aberto, por exemplo. Estou entrando na casa de milhares de pessoas na televisão falando do evangelho. E para a gente, a gente entende que às vezes o mundo é inteiro. Então você vai chegar com alguém e falar de Jesus, quando você chega no Brasil e fala de Jesus, a pessoa já tem referências, porque de televisão, de igreja, porque já foi na igreja uma vez, ou o pai é crente, ou alguém é crente. A gente tem referência de alguém crente e entende um pouco do que a pessoa está falando. Só que, por exemplo, a gente vai na Estônia, eu nem sei onde é que, enfim, o Leste Europeu, se fosse para apontar no mapa, nem ia acertar. Às vezes as pessoas nem têm essas referências. Jesus, quem? Como é que você evangeliza numa pessoa, num contexto totalmente alheio àquilo que a gente entende como o Brasil, né? Quais são os desafios disso? A gente vai para um rápido intervalo, na volta, falar um pouquinho mais sobre esses desafios no campo missionário. A gente volta já já. Estou com a Flávia da Agência Missionária Malta e a gente vai mostrar um vídeo para você agora de um projeto bastante recente, no ano de 2016, onde os missionários foram para o Panamá. Acompanhem comigo. E como é que você vai iniciar esta música? Como começar a descrever a alguém tão indescribível? Não existe uma palavra, um texto ou uma oração que possa definir um amor tão incrível. Não há versos que possam ajudar a este poeta, qualquer articulação se quedaria incompleta. Como plasmar em uma simples livreta a pessoa mais grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Deus com nós, o filho do homem, o único que tem um nome sobre todo nome. Assombroso, alfa e ômega, victorioso, mil vezes santo, mil vezes santo. Legal, isso foi um trabalho já com crianças. Eu vi no começo os prédios e falei, poxa, que bonito o Panamá, eu não conheço nunca. Eu falei, André, aquilo era o centrinho, a gente vai para a pior parte do Panamá. Exato. Nós fomos para a Zona Vermelha, que eles costumam falar. Zona Vermelha? Isso, que é o bairro mais perigoso do Panamá, da cidade do Panamá. E lá nós fizemos trabalho com as crianças nas escolas, aquela escola era uma escola batista, apesar de ser batista, mas muitas crianças ainda não foram alcançadas, frequentam. Então, nós tivemos ali esse momento com essas crianças da igreja batista e algumas escolas também metodista. E fizemos trabalho também na redondeza ali da igreja metodista de Pedregal, né? Que foi o local que nós ficamos hospedados na igreja mesmo, no próprio alojamento. A gente está já no finalzinho do programa. Qual o desafio de você chegar às vezes... Você falou da Estônia, de um país com uma cultura assim... Quer dizer, não sei nem o que esperar mesmo. E acho que a receptividade ao Evangelho, a Jesus, a abordagem é totalmente diferente do que nós brasileiros. A gente recebe todo mundo, abraça todo mundo. Como é? Qual o desafio de chegar a lugares que as pessoas não tem nem referência de Jesus ou de Evangelho? O desafio maior que a gente encontra hoje é a preparação. Enquanto missionários de Deus, do Senhor, nós precisamos nos preparar para ir para a missão. Porque você precisa entender a cultura. Você precisa chegar lá... Você não pode chegar lá e querer falar de Jesus. Você tem que entender como o povo age, entender ali a sua realidade. E aí sim, pedindo estratégias do Senhor, contextualizando o Evangelho. E essa é a maior dificuldade que às vezes a gente encontra e temos experiências, eu também tenho experiência assim, de achar que a minha cultura ela é superior à cultura daquele que está recebendo. Então a gente sempre tenta fazer esse treinamento, entender a cultura para poder chegar lá. Deus abençoe vocês, prosperem que no 2017-2018 vocês possam ocorrer lugares ainda maiores do que vocês já passaram. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Espero que você tenha gostado. Falamos um pouco sobre missão. Se isso arde no seu coração, entre em contato. A gente colocou os contatos da Agência Malta para você também, enfim, se informar melhor. E se Deus te chamou para isso, quem sabe não pode ser um caminho para você ingressar, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.